Olá pessoas! Ah não, tava aqui. Olá pessoas! Não! Vai ficar assim não aqui. É pessoas, estamos aqui a mais vídeo no canal, um vídeo um pouco diferente, que eu vou ensinar a vocês a como desbloquear a Indominus Rex do Lego Jurassic World, que é um dinossauro mais legal, né, do Jurassic Park, que é um dinossauro mais interessante aí. Que é o dinossauro aí que a galera gosta, né. Ah, mas a gente tá baixando, não tem problema, vai dar pra gravar e postar esse vídeo. Então bora lá galera. É bem fácil desbloquear a Indominus, só pra usar vocês, é bem fácil, né. Aqui ó, bloco o Amber. Vamos lá então. Aí, a Indominus, flutores. Olha só, tá aí na texinha. Galera, é só sair de fazer esse vídeo. Aqui ó. Quebra o trem. A gente vai tirar o... Fez esse trem de voar. Pronto. Pegou a Indominus. Aqui tá esse símbolo assim de correto, que eu já peguei, né, a Indominus. Mas enfim, eu já tenho a Indominus, então não vai ter muito o que fazer. Então, pessoal, vocês viram que é bem fácil, galera, desbloquear a Indominus Rex, um dinossauro mais legal. Um dinossauro mais poderoso da série de Jurassic Park. É bem fácil desbloquear, na verdade. E bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu posso fazer mais vídeos de Jurassic World. E de Jurassic World Evolution, que eu também tenho videogame. E é isso. Então, tchau para todos. Fique com Deus em vocês. Tchau.